Seguinte, no vídeo de hoje aí eu vou fazer um vídeo que eu queria fazer há muito tempo Que é pegar uma franquia que eu gosto aí e dar uma exploradinha em todos os jogos que tem dela Nesse caso aqui eu escolhi Evangelion porque é um anime que eu gosto bastante Só que infelizmente não tem nenhum jogo atual assim do anime, só tem jogo antigo E nesse vídeo aqui eu baixei um emulador de Play 2 pra gente testar aí todos os jogos de Evangelion de Play 2 que existe E é isso, espero que vocês curtam aí e bora pro vídeo Nossa mano, fala que tá com a música do anime, sepá eu vou ter que tirar isso no vídeo Ué mano, por que que tá em japonês essa porra aqui? Poxa, no menu tava em inglês e as legendas aqui vai ficar em japonês? Aí fudeu, como que eu vou saber que eu tô fazendo? Nossa senhora, olha o Shinji ali velho, Full HD A Misato aqui né, 10 barra 10, como que eu pulo essas merda aqui mano? Nossa, olha o modelo do Shinji velho, cabeçudo, parece um Budipuck do Orkut Até que pra época o gráfico não tava tão ruim não né mano Ó o primeiro anjo que aparece aqui Mano, como que eu pulo tá ligado? Eu já vi isso na anime, não quero ver isso de novo É, pra época assim os modelos do personagem não tá feio Mano, olha o tamanho da cabeça dele E pelo jeito né, parece que tipo, eu não vou jogar Só vai ter animaçãozinha aqui, cutscene Cutscene, gameplay não tá teto Nossa, lembrei dessa cena, ele vai surtar agora E vai tomar coragem de pilotar o Eva né Bora fi, bora, quero jogar o jogo Caralho, não sei o que eu fiz aqui, eu consegui pular cutscene Será que vai direto pra gameplay agora? Foda que tá tudo japonês essa porra aqui mano, como que eu vou entender? Será que eu vou jogar agora? Finalmente? Pelo amor de Deus Nossa, tá tudo em japonês mesmo essa merda Fudeu mano, como que eu vou entender aqui? Se tiver que fazer alguma coisa aqui em japonês eu tô fudido Tá bom Misato, deixa eu jogar o bagulho Mano, ela simplesmente não cala a boca Aí eu acho que ela calou a boca aqui Ah não cara, agora veio essa chata aqui pra encher o saco Posso jogar agora, por favor? Mano, sério, eu tô uns 20 Aí, nossa, agora eu consigo jogar, beleza Ah, vai tomar no teu Tá, agora eu consigo jogar né, ninguém vai Mano, que isso, começou uma cutscene do nada na hora que eu ia jogar É verdade né, agora o anjo vai pegar nós Vai jogar pra longe, que nem uma boneca Aí agora a gente vai acordar do nada E vai despertar um poder da bunda né Bora Shinji, acorda desgraçado Aí porra Tá, nossa o Eva aqui surtou né Agora a gente vai dar um pau no anjo Tá, eu acho que agora começou o jogo de verdade, pelo jeito Nossa, peraí, kick time event do nada, que porra é essa? Será que esse jogo é só kick time event, mano? É, eu queria controlar o Eva né, porra Não queria ficar fazendo kick time event Acabou, ah não Ai, tem que flodar o bolinha, fodeu Tava gostando do nariz aqui Ai, será que deu certo? Deu certo né, eu acho Cara, eu tô curtindo demais a gameplay aqui até agora, sério Nossa, já acabou a missão, é sério Eu apertei tipo 4 botões e essa foi a gameplay que eu joguei Opa, será que a gente vai conseguir controlar o Shinji aqui agora? Meu Deus, sai da frente Ah, agora a gente consegue controlar Nossa, pera, eu não sei se era pra eu fazer isso Peraí, deixa eu dar uma exploradinha aqui na Nerve aqui rapidinho Eu acho que não vai ter nada pra gente fazer né Deixa eu falar aqui com a Misato Opa, acho que iniciou alguma missão aqui hein, deixa eu ver Mano, quanto diálogo cara Puta que pariu mano, deixa eu jogar o jogo, porra Eita porra, tô controlando aqui o Eva agora Nice desgraça, deixa eu ver Eita Virou Dark Souls aqui mano, ó Tem até um rolamentinho aqui Deixa eu ver como que eu bato aqui Quadrado, não Triângulo Ah tá, o triângulo eu consigo dar umas facadinhas aqui Ó, eu acho que eu tenho tempo pra derrotar ele Tá bom Vira a câmera, pelo amor de Deus Caralho, que jogo ruim da porra Tá, eu não sei o que aconteceu Eu só tô mamando ele aqui Ai velho, eu juro que eu não aguento mais esses diálogos não mano Cala a boca Misato Puta que pariu Ué, já acabou a missão mano Ah velho, sinceramente, eu não entendi nada do que aconteceu Eu só bora pro próximo jogo aí Puta que pariu Que jogo ruim do cara Meu Deus mano, que porra é essa aqui Por que que tem um zumbi? É um zumbi isso? Poxa mano, que desgraça é essa Não lembro isso aqui do anime não velho Pera, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra cá velho Não, meu Deus, essa agachadinha dele não dá Ó, eu tô dando soco Mas acho que não tá adiantando porra nenhuma aqui Acho que eu vou ficar apertando quadrado E uma hora vai quebrar isso aqui, né Se pá, deixa eu ver Tá, já tô há meia hora batendo aqui E não acontece nada Eu acho que não é assim que eu vou ajudar ela não Pera aí Ô filho Bom, pelo menos nesse jogo aqui Diferente do outro eu consigo jogar Só tenho que descobrir o que eu tenho que fazer aqui Fala que não dá nem pra passar por aqui, ó Tá, por aqui também não dá pra passar Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cá Tá, aqui não tem nada também É, eu vou ter que ficar batendo nessa prostituta Até ela soltar ela, ó Eita porra, fodeu Ela morreu, eu acho E agora? Ah, eu acho que entendi Pera aí, ó Tenho que segurar isso aqui, ó Pera aí Aí, ó Eu tenho que ir pra trás? Eu não sei se eu tô fazendo certo Ah, mano Não funcionou ainda, velho Essas pirocas do cara Aí, foi Ué Inferno, velho Solta ela, pelo amor de Deus Aí, foi, 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 foi Mano, o que que tá rolando aqui? Isso não tem no anime não, né Ou será que é algum filme? Eu não lembro isso aqui não Ah, Misato chega Mano, que diabo é isso? Pelo amor de... Nossa, ela chegou atropelando e foda Cara, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá rolando? Ah, tá Ela foi embora e deixou nós dois aqui Mano, eu tô com medo de jogar esse jogo aqui Vai, que porra é essa? Nossa, do nada virou amor doce aqui o jogo agora Que que é isso? Mano, olha a cara da Yanami de quem... Ah, nem vou falar não, vai É melhor não falar É, o jogo literalmente virou amor doce aqui do nada Sério, Evangelion só tem jogo bom pelo jogo De verdade, eu não aguento mais esses diálogos de merda aqui Ainda bem que eu não comprei esse jogo na época que eu jogava Play 2 Senão eu ia ficar maluco, velho Tudo em japonês, não tô entendendo nada Ah, mano, sinceramente, rapaziada Eu tô quase quitando esse jogo aqui, ó Tá tudo em japonês Eu não sei o que eu faço aqui, mano Meu Deus do céu, cara Quanto diálogo Foda-se, vai Bora pro próximo Hum, esse aqui parece ser mais interessante Já tem o modo de praticar aqui Já vou clicar aqui nele Porque eu já quero pular historinha Eu só quero saber de jogar Tô traumatizado com aqueles outros jogos Que... Meu Deus do céu Nem fudendo Mano, é um jogo de luta O que que é isso aqui? Ó, tem um Eva aqui do Shinji, né? O 1, que é meu preferido O da Yanami aqui, o 0, né? E o da Asuka aqui também, né? Que é o 2 Mano, eu não sei qual que eu pego Eu acho que eu vou com o do Shinji mesmo, vai? Quem que vai ser meu saco de pancada aqui? Deixa eu ver Mano, eu vou colocar o da Asuka aqui Porque ela é muito chata Caralho, pelo jeito é um jogo de luta mesmo de Eva Que foda Não, pera aí Deixa eu ver isso aqui direito Vou por esse mapa aqui mesmo Caralho, é literalmente um jogo de luta mesmo? Ou será que é tipo um Brawlhalla? Não sei, pera aí Deixa eu bater nela aqui Ah, é literalmente um jogo de luta Nem fudendo Pera aí, deixa eu ver como que faz o escombinho aqui, ó Quadrado eu bato no normal, legal Caralho, o mapa vai se mexendo, mano Que da hora Mas aí, tipo, se eu cair e eu tô mudando Deixa eu ver Não, pelo jeito não, né? Porque é uma cidade Eu acho que não tem como cair Legal Deixa eu ver aqui o que o bolinha faz Ah, eu puxo a faca aqui Que todo Eva tem, né? Inclusive O X eu pulo, né? Deixa eu ver aqui o L1 Tá, o L1 eu defendo O L2 Eita, porra! Que isso? Deixa eu ver aqui o R2 R1, sei lá Eita Tem especial Nossa, a Sniperzona, fi Caraca, véi Que da hora, mano Não, tipo Esse aqui já é de longe O melhor jogo que tem de Evangelion por enquanto Só do fato da gente poder jogar já Sem enrolação de linguiça Já é ótimo Deixa eu ver aqui o R2 agora Ahn Eita Que que é isso? Ah, eu me bufei, eu acho Nossa Dá uma vadora na Aska aqui, véi E eu tô muito rápido, cara Olha isso aqui Deixa eu ver se eu consigo dar Nossa, a vadora é muito pica Ah, quando vai cair um míssel Mostra ali embaixo No chão, legal Caralho, que da hora, cara Que da hora Bora lá ver como que é o modo história aqui desse jogo Nossa, cara O Eva 1 é muito pico E pelo jeito aqui a gente consegue escolher qual que a gente vai jogar Mano, eu vou com o Dushinja aqui mesmo Ó, tem como escolher a dificuldade aqui Mano, eu não vou no hard porque eu não sei jogar esse jogo E nem no easy também Que tipo, é questão de honra Então eu vou no normal aqui mesmo Pode ser É, realmente Aparentemente é um jogo de luta aqui mesmo No modo história Vamos lá, né Deixa eu ver se eu consigo espancar ele aqui Já errei todos os socos Nossa, mas eu não tiro nada de vida dele Mano, não tem como eu tacar especial? Será que eu tenho que encher alguma barrinha? É que eu tava lá no modo treino, né Então talvez minhas habilidades estavam infinitas Deixa eu puxar aqui a arma Ah, ele defendeu É verdade, tem como defender Ô, tem uma caixa aqui Será que isso vai quebrar? Tá, ele não deixou jogar o jogo Será que eu tenho como quebrar essa caixa aqui? Mano, ele caiu que nem um pau Eita, que isso? Como que eu pego? Como que eu pego? Ah, ele pegou Fudeu Não sei como que pega Caralho, tem um Ah, eu me curei Eu acho que ele tacou especial Fudeu Na verdade ele se buffou Pera, vamos me defender aqui E eu vou tacar especial também Calma aí Filho da... Mano, essa merda aqui tá me fudendo Esse tirinho que tá em cima dele O buff que ele pegou, sei lá A arma, né Eu não sei Toma Caralho, deu uma vada Que foda, mano Caralho, que jogo bom Tá Ah, velho Eu tava defendendo em jogo O que que é isso aqui? Ah, morri, velho Eu tenho que aprender a pegar esses itens do chão aí Tá, vamos lá Vamos lá Agora vai Bem desgraçado Vou puxar aqui a... Eita, porra Eu toquei a faca nele? Nossa, eu toque a faca Pode crer, velho Ó, que da hora Não, agora eu vou ficar falando isso também Toma Ah, desgraçado defendeu, velho Ó, a gente já tirou bastante e vira dele, velho Eu só tenho que aprender a pegar essa caixa aqui Tipo, quebrar Eu sei que tipo, a gente tem que quebrar E vai dropar os itens Mas como que pega, será? Deixa eu ver aqui Mano, eu tô apertando todos os botões aqui Não tá indo Pega essa porra, filho da puta Ah, não sei como que pega, gente Na moral Eu juro que eu apertei todos os botões possíveis Ah, ele se curou Que que é isso? Ah, velho, ele se curou duas vezes Tá de sacanagem Eu não devia ter abrido essa caixa Já que eu não sei pegar Ele pegou tudo, essa porra Ah, é quadrado que pega, eu acho Caralho, eu não consigo sair daqui, mano Aí, sai, nice Deixa eu ver Não, não é quadrado, não Sei lá como que eu peguei Ah, já era Vou morrer, mano Ah, morri, velho Não, mano Não, peraí Dá pra passar suave É só não dar a caixa de graça pra ele Eu falo que se, tipo Eu for ver os comandos Eu não vou saber, tipo, fazer Porque tá tudo em japonês Essa desgraça de jogo Ah, eu não posso ficar nesse quadradinho aqui com ele Porque ele tem mais vantagens Sei lá, parece que ele dá mais dano físico em mim Ah, ele quebrou a caixa Fudeu, velho Ele vai pegar o bagulho Aí, ó, pegou, mano Parece que esse negócio que ele pegou Ele enche toda aquela barrinha ali embaixo da vida dele Agora ele pode ultar, eu acho Mano, peraí Deixa eu quebrar essa porra Pega essa merda aqui agora Caralho, eu tô apertando todos os botões E não vai Eu não consigo pegar Bolinha Não, triângulo Não Ah, sei lá, gente Eu desisto de pegar essa caixa Que isso? Também é um dano do caralho do nada, mano Ah, não Sai, pula, pelo amor de Deus Não Eu não sei como que eu fiz isso Mas eu fiz Ah, não Quebre a caixa pra ele de novo Ai, velho Ele vai pegar alguma coisa aqui Vai me fuder Não, eu mirei pra trás Ah, ele se curou, cara Ah, não Aí já era Ah, morri de novo Calma aí, deixa eu apertar Start aqui rapidão É, quero ver eu entender alguma coisa aqui, ó Tudo em japonês Essa buceta Opa Eu acho que eu consegui pegar alguma coisa Ah, sei lá, na verdade Nossa, parece que ele tá mais tanque agora Não tá tomando dano de jeito nenhum Hum, eu acho que eu aprendi É só chegar perto e agachar, pelo jeito Ah Ah, ele roubou de mim, filha da Ah, velho Não, na hora que eu peguei o negócio Caiu uma bomba em mim Eita O que foi isso? Que bagulho chato, cara De novo essa merda de laser me atirando Ah, vou morrer de novo Vou morrer de novo Sério, eu só vou dormir depois que eu matar esse fudido aqui Era pra eu ter matado ele de primeira aquela hora Só que essa merda se curou Por causa daquela caixa E também ficou aquela metralhadorazinha em cima dele Me atirando Desgraça Esse bagulho aqui do triângulo é roubado Só que eu não consigo tacar toda hora Já conseguimos tirar uma boa vida aqui dele Só fazendo isso Não, sai daqui Sai de perto da caixa, vai Sai de perto da caixa, desgraçado Vem pra cá Venha, venha, venha O segredo vai ser não destruir a caixa Pra ele conseguir se bufar, tá ligado? Se for assim normal Eu consigo matar ele de boa Vem pra cá, vem Aí, boa garoto Aí não, né? Eu queria saber Por que a barrinha dele Enche mais rápido ali embaixo, ó Ah lá, ele tacou o especial em mim Que fudido, véi Nossa, olha a vida que tirou, cara Não, tá de sacanagem Por que que ele consegue Tacar o especial e eu não? Ah, já era Já era essa aqui Ah, olha a minha vida, mano Vou morrer Caralho, que desgraçado Ah, mas aí ele não deixa eu me mexer, né? Caralho, se mexe Meu Deus do céu Tô sendo estourado Deixa eu jogar Filha da puta Não Ele, sério Olha a minha vida já, tá ligado? Imagina essa merda aqui no hard ainda Nossa Se no normal já tá um inferno assim Pega essa merda Peguei O que que eu fiz? Ah O que que foi isso? Não, não Ah, velho, na moral Vai tomar no cu Bora pro próximo jogo aí Jogo difícil da desgraça, véi Meu Deus, imagina no hard essa merda aqui Dá pra passar isso aqui não, mano Nossa senhora Mais um jogo tudo em japonês aqui Ah, de novo, não Não quero, não quero, não quero ver isso aí, não Já vi isso milhões de vezes Hum, nossa senhora É, pelo jeito aqui Mais um jogo de full diálogo em japonês ainda É que assim, no vídeo aí É bem provável que eu tô cortando tudo Que eu tô vendo aqui, né Então não parece ser tão chato aí pra vocês Mas, mano No primeiro jogo aí de evangelho que eu gravei Tava com muita cutscene Muita mesmo Parece que esse aqui não vai ser diferente Parece que esse aqui é só de cutscene pelo jeito E... Ah, não vai dar pra jogar esse aqui não, eu acho Que isso? Que jogo é esse? Pelo amor de Deus Que desgraça é essa, velho? Não tem gameplay, mano É só o amor doce de Evangelion Sério, eu juro por Deus Que eu não tô entendendo nada Meu jogo crashou Opa, será que eu vou jogar aqui agora? Ah... Não, acho que não, velho Ah, mano, bora pro próximo jogo aí Vai, tô sem paciência Nossa, olha o menu todo bugado aqui Já vi que vai ser bom Nossa, todo jogo começa com esse negócio de 2015 Japonês Tela preta Como que eu pulo essa desgraça? Ah, eu não aguento mais, gente Sério Óbvio, né Não dá pra esperar um bagulho bom De um jogo de sei lá quando Mas assim, né Tipo, eu queria pelo menos jogar o jogo, sabe É o básico Opa, tremeu meu controle aqui Ah... Eu achei que ia ter gameplay Eita, pera Será que eu vou jogar com o Eva ali? Ah, acho que não, né Se bem que mandou pra missão aqui Meu controle tá tremendo pra caralho Mano, eu acho que a gente vai jogar, hein Deixa eu ver Ai, diálogo, 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 diálogo Ah... Tá? Que que é isso? É um jogo de... Que? Pera, que que eu tenho que fazer aqui, velho? Será que eu não vou controlar o Shinji na visão dele? Nossa, quanto diálogo, velho Pelo amor de Deus Eu tô ficando maluco É, pelo jeito aqui O jogo é só isso mesmo Eu mexo o botão ali Aí começa 35 diálogos Sério, juro por Deus, velho Faz o teste aí Baixa o emulador E baixa todos os jogos de Evangelho Que você achar pela frente Só tem jogo podre, mano Olha isso, cara Pior que eu acho que se fosse em português, pelo menos Eu não estaria reclamando tanto Ah, agora eu consigo andar mais aqui, pelo jeito Olha que gameplay foda, irmão Pior que eu tenho uma esperança ainda Que eu vou, tipo, sair dessa tela aqui Controlar o Eva e matar todo mundo, ó Opa, pera aí Eu acho que vai agora, hein Ah, eu tô traumatizado com esse anjo já Ah, mano, voltou pra essa tela de merda aqui Eu não aguento mais esses diálogos em japonês Essa gameplay de merda... Beleza, eu sei que o jogo é antigo e tal Mas, mano, não dá, juro Pera, eu acho que agora vai Não é possível Começar a cutscene aqui do anjo Nossa, levei um socorro na barriga Se voltar... Ah, foda-se, que tempo